Oi pessoal, Léo Gregório, estou de volta depois de uma merecida temporada de férias e vamos falar sobre o resumo da semana, o que aconteceu no mundo dos famosos que você não pode ficar de fora Vamos começar infelizmente com duas notícias não muito animadoras Duas relações chegaram ao fim e duradouras Viviana Araújo e Radamés Martins estavam noivos juntos há mais de 10 anos e infelizmente colocaram um ponto final na relação Vivi comentou assim Chegou ao fim mais um ciclo da minha vida, foi bom enquanto durou, vida que segue O jogador inclusive foi alvo de críticas pesadas dos fãs de Vivi nas redes sociais Ele até no Instagram chegou a bloquear alguns comentários para não receber mais ofensas E outra relação que chegou ao fim foi a de Juju Salimene e Felipe Franco A Hispanic Cat Musa Fitness, que estava casado desde 2015 com um fisiculturista colocou um ponto final na relação depois de mais de 10 anos juntos Eles estavam juntos desde 2006 Segundo a assessoria, a decisão não foi fácil, mas eles seguem a mim E mesmo depois de duas relações chegaram ao fim, outras duas moças que protagonizaram dois términos recentes estão aí mostrando que a vida não para Bruno Marquezine, que terminou seu namoro com Neymar E Fiorella Matheus, que namorava Alexandre e Pato, estão curtindo a vida na Grécia, nas Maldivas Muitos seguidores de Marquezine e Fiorella inclusive estão aproveitando o espaço dos comentários nas redes sociais para alfinetar Pato e Neymar Falando ó, ó o que vocês perderam, perdeu o Playboy, a vida segue, elas não precisam de vocês E por aí vai E outro assunto que deu o que falar foi o perfil hackeado do Instagram de Selena Gomez Cantora que namora o cantor The Weeknd, né? Teve imagens de Justin Bieber peladão divulgadas na sua conta 20 minutos depois, a conta dela foi bloqueada, né? E a imagem removida, mas já era tarde demais A gente sabe que a internet entrou ali, viralizou, todo mundo compartilha, manda por WhatsApp Marca no Twitter A hashtag inclusive hackearam Selena se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter naquele dia Foi babado E uma outra história agora aqui no Brasil Com Simone da dupla Simone e Simária Cantora, que estava hospedada no hotel em Caçapava, em São Paulo Estava com a pedra do maridão, dormindo, curtindo o hotel e tal, depois de um show De repente acordou desesperada com um incêndio no hotel, gente Acordou, abriu a porta do quarto, quando viu uma fumaceira louca E ela ficou desesperada, o maridão falou assim Corre, corre, pelada mesmo Ela pegou e falou assim, mas eu não posso, tô pelada Eu falei, meu, mas é melhor eu sair pelada do que, né? Aconteceu uma coisa pior, a gente ficar preso aqui Ela foi lá, ainda deu tempo de colocar uma calça Colocou uma blusinha, pegou o celular e saiu correndo do lugar Ainda bem que não aconteceu nada de grave, ninguém se feriu Porque a cozinha do hotel acabou pegando fogo E Juliana Paz, que está arrasando em A Força do Querer como Bibi Falou que a personagem tá mexendo com o casamento dela Ela que é casada com o empresário Carlos Eduardo Batista Casal super magia, pais de dois filhos lindos Tem uma relação super estável O maridão tá balançado por causa da Bibi Ela falou que outro dia ele comentou assim Assim você mata o papai Claro, Bibi, passional Com aquela relação pelo Rubinho, interpretado pelo Emílio Dantas É de virar a cabeça de qualquer homem, fala aí Bom pessoal, é isso Essas foram as notícias que marcaram a semana Coloca aí nos comentários o que vocês gostaram O que vocês não gostaram O que vocês colocariam no nosso ranking E a gente se vê numa próxima Até lá